Hoje nós vamos falar sobre essa coloração aqui, a pedidos, quais são os tons que ela tem, se ela cobre bem o cabelo branco O que eu tenho para falar sobre a Sopiri, da Keuni Ela é livre de parabéns, livre de amônia, com muito tratamento e ela é vegana É uma coloração que pode ser usada por qualquer pessoa, mas principalmente ela é procurada por quem tem alergias Ela é uma coloração de custo um pouquinho maior, então tem muitas pessoas que receiam comprar ela sem saber se ela é uma coloração boa ou não Então eu vou falar tudo isso nesse vídeo e principalmente vou usar no meu E aí você vai conseguir acompanhar aí o passo a passo, depois mostrar então o antes e o depois para você e falar um pouco sobre essa coloração Vou começar falando do preparo, tá? Vou colocar aqui as tinturas 9.12, 9.0 ou só 9, né? A água de 10 volumes, tudo da Keuni, tudo prontinho, então vou colocar um pouco da base 9 Pode estar escrito 9.0 como também 9 somente, tá? É a base igual, é uma outra pergunta que as pessoas fazem muito para mim Agora eu vou fechar bem aqui para usar o restante e depois eu coloquei só uns dois dedinhos de coloração base pura Vou dar uma mexida E agora eu vou aplicar então para fazer a pré-pigmentação Não vou mostrar todo o passo a passo da pré-pigmentação Porque eu fiz um vídeo recentemente falando e mostrando passo a passo, tá? Mas você vai conseguir ter uma ideia aqui também Que é passar a base pura onde você tem mais de 70% de cabelos brancos Tem muito mais brancos do que cabelo natural Aí você vai passar a base pura Mesmo sendo uma tintura vegana, mesmo sendo uma tintura sem amônia Você pode fazer essa pré-pigmentação Tanto com colorações como com tonalizantes, tá? Qualquer produto que você vai passar para a cobertura de cabelos brancos Você pode fazer isso Aí nós passamos a coloração base Sempre a base, tá? Ou pode ser com dourado Como por exemplo 9.3 Estou mostrando aqui com a 9, então eu não vou te confundir Agora eu já apliquei lá onde eu tenho bastante cabelos brancos Então eu vou voltar a colocar a 9 aqui no pote E também vou misturar um pouquinho Mas muito pouco mesmo Do 9.12 Eu usei para fazer a minha pré Umas 10 gramas de coloração E mais umas 30 gramas eu coloquei agora para pintar Então eu usei mais ou menos umas 40 gramas Da coloração, tá? No geral E com um pouquinho então agora de 9.12 Que depois eu vou explicar para você O que significa o 9.12 Eu procuro colocar sempre a cor base Mais do que a fantasia Porque cobre melhor os brancos Como eu sempre explico para você Aí eu vou dar uma mexida novamente Antes de colocar a água oxigenada Sempre é bom nós misturarmos a coloração Tanto antes da pré Como antes de preparar com a oxigenada Caso você não precise fazer a pré-pigmentação A keunin também vou mostrar depois para você E aí a porcentagem de oxidante Vamos misturar bem Então vamos fazer a aplicação todinha de novo Onde nós fizemos a pré E não tem pausa É você fazer imediatamente Por que fizemos a pré-pigmentação? Para colocar a sobreposição de pigmentos Para colocar duas vezes o pigmento Isso vai fazer uma melhor cobertura A Sopuri é uma linha de produtos Feita com extratos naturais de plantas E óleos essenciais orgânicos selecionados Não tem fragrância sintética Que é mais uma coisa que pode dar alergia Que eu vou falar mais tarde A Sopuri Color É uma coloração permanente Totalmente livre de amônia e parabéns É uma tintura com tecnologia especial Desenvolvida para suprir a necessidade De quem busca tingir os cabelos com um produto mais natural Contém óleo de argã Fitoqueratina E óleos essenciais nobres de jasmin e sândalo É livre de silicones sintéticos também Eles falam que cobre 100% dos cabelos brancos Proporciona cores vibrantes e brilho intenso Hidrata o fio durante o processo da coloração Possui ingredientes 100% naturais Como já foi falado É livre de PPD Que é a parafenilenodiamina Que é um componente alérgico A maioria das pessoas que tem alergia à coloração Tem alergia de PPD Ou amônia São os que mais dão alergia Não mancha o couro cabeludo E permite a mistura de cores entre si Agora vou deixar agir 50 minutos Para cobrir bem esses branquinhos E depois eu volto Então os tons que eu estou usando é o loiro muito claro O 9 E o loiro muito claro cinza pérola Que é o 912 O 1 que tem a maior porcentagem é o cinza E o 2 é pérola na Keune Tem também dentro da embalagem O modo de uso Aqui na lateral está escrito Ver o folheto anexo E ali você vai ver a proporção do oxidante Que você deve usar E na sua pérola a proporção é partes iguais Mas você pode colocar um pouquinho menos de oxidante Do que está escrito aqui para você colocar Um pouquinho menos Para cobrir brancos no caso Para usar naturalmente Se você não tem branco Pode usar um por um normal Já lavei E vou mostrar para você em seguida o resultado seco Cobriu super bem Por eu usar uma água oxigenada de 10 volumes Porque eu não tenho mais usado Na minha raiz Uma água oxigenada de maior volumagem Sempre de 10 Aí você pode ver que não fica tão loiro Mas fica perfeito Fica uma raiz levemente mais escura Do que as minhas mestras Então fica perfeito Eu sempre usei a 9.1 9.0 Antigamente eu usava Sempre com água de 30 volumes Para poder clarear Hoje em dia eu não gosto mais Prefiro uma raiz um pouquinho mais escura E fica um tom perfeito Ficou muito bonito Eu penso assim Aqui não deu aquela cobertura 100% mesmo Mas nada a reclamar Nada mesmo Porque ficou muito bom Assim, no geral Muito bom mesmo Até por ser uma cor bem loira Né, gente? Tá no 9 Então, ó Supimpa Não deu nem uma cocerinha Não deu nada Apesar de que eu não tenho alergia a nada Graças a Deus Não senti nem cheiro Nem nada E o cabelo Tá muito soltinho Saudável Claro que eu não passei Aqui pra baixo Mas na hora de lavar A gente acaba passando rapidamente Né E eu nem hidratei O meu cabelo Hoje depois que eu lavei Porque eu tava sem tempo E ficou maravilhoso Eu gostei muito Eu vi uma super aprovada Sapiu e Tá ótima Então é uma coloração Recheada de coisas boas Agora eu vou falar um pouquinho Sobre a questão da alergia Quem trata de questão alérgica Nas pessoas É um dermatologista É um médico Que vai cuidar da pele Do couro cabeludo Da pessoa Enfim Então quando você tem uma reação alérgica Você sempre deve procurar um médico Tá? Um cabeleireiro Ele cuida mais da parte estética do cabelo Mas é claro que tem cabeleireiros aí Que estão se formando Nessa área de tricologia Que é uma área muito interessante Que está muito em alta nesse momento Que eu também estou prestes a fazer um curso Que é onde a gente aprende a lidar Com todos os tipos de problemas Que dá no couro cabeludo Inclusive a alergia Mas a alergia Ela pode ser desenvolvida Por diversos fatores, tá? Às vezes as pessoas me falam Nas mensagens assim Eu comprei essa Puri Essa coloração é super cara E mesmo assim me deu alergia Ou falo de uma outra coloração Que também é antialérgica E que também tiveram esse problema E elas não são baratas realmente São colorações mais caras São colorações em que o fabricante A marca Está preocupada em dar um resultado bom Para as pessoas Então eles capricham muito ali É uma fórmula diferente Das outras colorações permanentes E que exige mais também A Keuna se preocupou Em dar um tratamento também Além de tudo Mas às vezes A questão alérgica Vem até do curante da coloração Às vezes aquele curante artificial Que vai ali Porque tem um tom, né? Tem pessoas que conseguem ter Alergia desse curante Que é um curante artificial Então são questões Que a pessoa tem que ver Com o médico Eu sempre falo aqui Já fiz vários vídeos sobre isso Quando você sente Que você tem alergia Você tem que marcar Uma consulta De preferência particular Para que o médico Olhe para você Preste atenção Em você Vale o investimento Tem pessoas que falam Ah, mas é muito caro Vale o investimento Porque você vai ter certeza Do que é que você tem alergia Porque ele vai te pedir exames Você vai fazer esses exames E vai constatar Do que você desenvolve Essa alergia E aí, então Vai saber Quais os produtos Que você pode usar Para pintar o seu cabelo Então antes de sair Comprando a sua peury Só porque eu estou falando Que ela é antialérgica Ou se você já está sabendo Que ela é antialérgica Você faz um teste de mexe Faz um teste Atrás da orelha Pega um pouquinho Da coloração Está ali Dentro da bula Da coloração Como fazer o teste Para ver se você tem alergia Faz o teste Não use antes Você vai ter que investir Você vai ter que comprar Enfim E vai fazer um teste Para ver se você desenvolve Essa alergia Vai fazer tudo bem certinho Como eles mandam ali E aí depois Você consegue ver Se você está livre Se ela não te deu alergia Você pode utilizar O branco É uma coisa muito complicada As marcas em geral Sempre prometem Cobertura De 100% Das colorações Em geral E a Keune Não é diferente Ela tem colorações Específicas Tanto na linha normal De coloração permanente Nas terminações 00% Por exemplo Que são mais fortalecidas Para cobertura De cabelo branco E também tem Nessa Pure Que não tem amônia Também tem A 00% Então você encontra Ali a 4.00 Que é um castanho natural 5.00 Que é um castanho claro 6.00 Que é um loiro escuro E a 7.0 Que é um loiro médio São terminações Em 00% Depois vem outras Ali que você vai olhar Quais são as tonalidades Que tem Como a minha amiga Perguntou São muitas Muitas Vai depender De onde você for comprar Tá Se vai em uma loja Que vende Keune Ele vai ter lá Vai ter exposto Ali todas as cores Que tem Você vai até a loja Que vende produtos Para cabeleireiro Pede a cartela De tom E ali você escolhe O tom que você quer Aí você vai olhar As bases que tem Então tanto tem Por exemplo 6.00 Como 6.00 Que vai dar uma melhor Cobertura de cabelo branco É uma coloração Que nós devemos pensar O seguinte Ela não tem amônia Amônia faz O inchaço do fio Vai colocar a cor Lá dentro do fio Tem uma melhor Cobertura de cabelo branco Então de repente Para alguns cabelos Se tornará mais difícil De fazer a cobertura Tá E é normal Mas use As técnicas Ou use tons Mais escuros Que daí cobre melhor Os brancos Ou então use Com a nomenclatura 0.00 No final Que também São próprias Para melhor cobertura De brancos Tá bom Dá o seu jeitinho Toma intimidade Com o seu cabelinho Espero ter ajudado aqui Tudo de bom Para você Beijo Beijo